Piora, nenhum aceito negociar e nenhum autorismo, meu secretário do governo, negociava. Então, ouve uma matéria hoje equivocada na mídia nacional e que tinha tido a negociação com o PCC, que isso me deixou bastante triste, porque eu disse que Brasília, ao contrário, estava sendo ameaçado por não negociar. Governador, eu estou aqui com o Paulo Storani, que também quer comentar as ações até agora, se eu já falo. Se não é só de mais nada, parabenizar a coragem de virar público e dar as declarações que o senhor está dando nesse momento. Em segundo lugar, a coragem também de tomar uma decisão crítica, que é a tomada de presídio pelas unidades especializadas, o Batalhão de Esporte e o Batalhão de Operações Especiais. E lembrando que hoje nós vemos muito e infelizmente eu vi na declaração do secretário de Segurança do Rio Grande do Norte, lá em Brasília, falando a respeito de não querer ter um novo garandiru. É óbvio que o cuidado tem que ser grande, mas nós não podemos deixar. Que o problema acontecido em São Paulo, que foi um problema que marcou a história brasileira, ela possa influenciar decisões técnicas que devem ser tomadas em momentos críticos como esse que nós estamos vivendo. A questão que eu pergunto é se houve essa avaliação de risco, para saber se esse momento é o último momento ou por que não entrou antes. Eu fico perguntando por que as unidades não foram empenhadas no momento em que conseguiu o mínimo apadiguamento naquele momento em que ocorreram as primeiras mortes. Bom, nós entramos algumas vezes. Eu só proibir entrar no sábado à noite, que seria realmente o carandiru doido. Mas hoje não há mais cela. Carandiru, a polícia ia matar o preso, estava o preso. As delas, isso não é um tipo de defesa. Agora nós vamos entrar para evitar uma mortandade, uma onda de crime, uma avaliação contra outros, que é se ligar da outra. Vamos entrar para evitar essa afiança do sindicato, do RN, contra o preso. Agora, o carandiru não. A polícia entrou e saiu matando com uma aleatória que estava dentro das cenas. Muito diferente. Então vamos entrar para tentar a fase 4, o que vocês estão vendo aí na imagem direto da Alcaçuz. Acabar com essa situação, acabar em cima do telhado aí, um para trás para enfrentar o outro. Ou seja, nós vamos antechar passivamente, vamos matar o outro, e o governo não vai fazer nada, temos que entrar. Existe risco? Existem riscos. É claro que existem riscos. Mas é a nossa obrigação de não fazer dentro da lei. A lei faculta o direito à polícia militar de intervir em casos extremos. E estamos vendo o perdimento do caso extremo dentro da Alcaçuz. Sem dúvida nenhuma, trata-se de uma situação extrema que a gente vem acompanhando há 4 dias. E quem acompanhou tudo isso de perto, o governador, foi o nosso repórter especial enviado ao Rio Grande do Norte, o Marcelo Cosme. Ele está ali desde que houve a matança, que 26 presos morreram nesse presídio de Alcaçuz. Marcelo acompanhado do Fernando Rodrigues, o nosso cinegrafista. É o Marcelo que tem uma pergunta agora para o senhor, governador. Pois não, Marcelo? Governador, por quê? Por que que se passam mais de 4 horas dessa situação, de uma batalha aberta, e até agora não houve tempo para que as tropas entrassem? O senhor deu a informação em primeira mão que estão se preparando. 4 horas não é tempo suficiente para se preparar uma tropa que é específica para isso. Outra pergunta. O senhor vai permitir que eles continuem nos telhados espalhados? Porque ontem quando a polícia entrou, eles se esconderam. A polícia foi embora, eles voltaram. Vai entrar hoje, fazer a mesma coisa e ir embora e permitir que eles fiquem espalhados? Ou a polícia vai retomar o controle do presídio e ficar lá dentro? A polícia vai ficar no presídio, governador? A ordem do governador é retomar a ordem do presídio, fazer uma corrente humana dentro do presídio, de policiais, separando eles para acabar o que você acabou de lhe perguntar. Acabar com essa folga aí de ficarem parambulando. E amanhã se inicia a construção, Marcelo, de um paredão com aquelas placas de concreto que são montadas, muito em cima da outra coisa, muito rápida, uma tecnologia avançada, para separar até ser feita toda a remoção no estado inteiro de quem é PCC e de quem é sindicato de crime. Essa demora de quatro horas, realmente, eu até acho que há muito tempo, mas foi o que a polícia me disse, que estava se preparando e eu não ia autorizar os dois policiais a entrarem quando eles não se sentiam ainda preparados para entrar. Depois de ocorrer baixa na polícia... Então o senhor está nos dizendo que a polícia militar não vai sair do... A polícia militar não vai... Depois de entrar hoje, a polícia militar não vai recuar, não vai sair. O senhor pode nos garantir que essa imagem que a gente tem o vivo agora não vai acontecer daqui pra frente? Até que seja feita a construção do mundo para separar. E ou então a extração dos presos e uma das facções total, para evitar... Governador, eu quero a sua garantia, os nossos assinantes nos cobram isso. Eu quero que o senhor me diga, os policiais vão ficar lá dentro e não vão sair enquanto morro no Cureguido, ou eles vão sair? O que que se pode ter essa situação de novo? Os policiais vão permanecer dentro do Cacuz para evitar, não é isso, secretário? Para evitar novos confrontos. Então, está aqui ouvindo o violado, inclusive, recebendo a ordem do governador. Então nós temos a sua garantia de que a polícia vai entrar e vai retomar o controle do presídio? A polícia vai entrar e vai retomar o controle do presídio. Essa é a ordem do governador. E dizendo o seguinte, nunca houve nenhum pedido do governador, porque quer assistir, tanto é que eu fui, inclusive, ameaçado, até a minha integridade. Eu disse que em Brasília era coletiva, a gente sentava lá, a gente sentava para retomar. Tanto pelo PCC quanto pelo sindicato, e por isso, eu não tenho negociado, estou tomando fogo hoje na Casa Nacional. Tudo isso aí, tudo isso aí foi uma reação ao governador não ter negociado. E não vou negociar, vamos enfrentar. Não vamos fazer nada fora da lei, mas vamos fazer, vamos enfrentar, como enfrentamos agora e nas outras rebeliões que aconteceram.